O pequeno expediente teve como primeira oradora a deputada do PSOL Linda Brasil, que denunciou problemas na distribuição de remédios pelo Centro de Atenção à Saúde de Sergipe, o CASI, que estaria tendo desabastecimento de alguns medicamentos. A gente recebeu até algumas campanhas de alguns pacientes que estão em tratamento e não estão conseguindo receber a insulina que é distribuída pelo CASI, que é o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe. E a gente manteve contato com o CASI e disseram que é por causa da questão do fornecedor, né, esses medicamentos, alguns insumos vêm da China e que está tendo um atraso, mas o que a gente trouxe é a importância de fazer um planejamento antecipado, né, de ter uma reserva, né, para que essas questões não aconteçam. Na sequência, a deputada Áurea Ribeiro, do Republicanos, falou da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Já o deputado estadual Manuel Marcos, do PSD, citou na tribuna a visita que fez ao governador Fábio Mitirieri no Palácio Olímpio Campos. Já a deputada estadual do Republicanos, Lidiane Lucena, se mostrou nostálgica ao falar da visita feita ao lado do deputado do PT, Chico do Correio, e do secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, unidade de saúde que fez parte da história da parlamentar quando atuou como médica. Foi um hospital que eu cheguei a passar lá dentro, na época teve um temporal em Nossa Senhora da Glória que a gente precisou fechar plantão porque inundou hospital, inundou cidade, então eu vivi aquilo dali. E a gente vê hoje como aquilo dali está funcionando, como, por exemplo, a agência transfusional, eles já estão naquele processo de chamamento para poderem fazer o aperfeiçoamento dos profissionais que lá vão trabalhar. Já estão, já estão, já está pronto, né, os equipamentos que vão mandar para lá quando esses profissionais fizerem esse curso, então, de ver que realmente está acontecendo. Lidiane Lucena citou ainda a visita da secretária de Esportes, Mariana Dantas, à cidade de Aquidaban, quando a parlamentar solicitou algumas parcerias na área do esporte para a população daquele município. Desde o começo eu falava do centro, que só tem quatro meses, na verdade, que foi aberto lá em Aquidaban, o centro Florescer, que é para as crianças neurodivergentes, neuroatípicas. Então, ela quis conhecer, ela foi lá para poder ver como era esse funcionamento, para poder buscar, né, trazer essas crianças para poder, ainda mais a inclusão que a gente sabe que é importante. E ela me fez um convite para que, em novembro, eu pudesse ir junto com a delegação sergipana de Paratletas para São Paulo, para poder acompanhar as competições que vão ter a nível nacional. Abrindo o grande expediente, a deputada Linda Brasil trouxe para a tribuna a discussão sobre a desmilitarização da polícia militar. A parlamentar apresentou um vídeo onde especialistas defendem a mudança do modelo atual. Esse debate é um debate amplo, né, da nossa sociedade, e não dizer, ah, vai ter de desarmar, vai ter de acabar. Não é, a gente não é acabar as polícias, mas essa concepção militarizada, né, que acaba prejudicando também os policiais, né, como eu trouxe, né, ontem também que foi apresentado no vídeo, né, o Brasil é o país que mais mata, é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. Então, algo está errado. Já o deputado estadual Chico do Correio, do PT, tratou sobre a reunião ocorrida na última sexta-feira na Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMIS, quando foram tratados diversos assuntos de interesse dos municípios com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Uma notícia extremamente importante para os municípios, para os prefeitos, mas principalmente para a população, de que será liberado, será encaminhado uma medida provisória ao Congresso Nacional para liberar 10 bilhões de reais, já antecipando de 2024, para que os municípios possam sanar as suas dívidas, para que os municípios possam atender a população da melhor forma possível e o presidente confirmou que nenhum prefeito, nenhuma prefeita do Brasil receberá em 2023 recursos inferiores ao outro ano.